Desde novembro, um projeto vem tentando dar suporte à vida das abelhas em Brasília. O Instituto Abelha Nativa vem formando um corredor ecológico que se inicia no Parque da Cidade e vai até o Parque Nacional de Brasília. Ao todo, serão 45 mil árvores plantadas em um corredor de 10 quilômetros. Em apoio com o GDF e voluntários, no último sábado, dia 23, mil mudas foram plantadas no estacionamento 4 do Parque da Cidade, agora batizado de Bosque das Abelhas. O corredor vai contar com espécies naturais do cerrado, como o cedrinho, o jatobá, o ipê, genipapo, entre outros que totalizam mais de 30 tipos de mudas diferentes. Já são mais de 80 voluntários no projeto que já têm um próximo destino, as proximidades do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Os interessados em participar das ações podem acessar o portal do voluntário no site www.voluntariadoemação.sejus.df.gov.br ou entrar em contato com o Instituto Abelha Nativa. O telefone e e-mail do Instituto estão disponíveis no site www.institutoabelhanativa.org TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão